Você vai ver nesta edição, a Polícia Militar registrou a quarta morte por assassinato em Governador Valadares. O crime aconteceu hoje de manhã no bairro Vitória. Tem novidade sobre esse caso, viu? Em Teoflotone, Polícia Civil investiga o caso de um estupro de vulnerável em que a vítima tem apenas 4 anos de idade. Teve acidente na região leste, dois graves registros. E a gente vai falar também das comemorações do aniversário de Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.